Olá a todos, começa agora pela TV Unifev, canal digital 53.1, o programa Meio de Campo, o ponto de encontro do esporte voto poranguense, onde várias modalidades são representadas. A gente vai falar hoje, lógico, da rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro, passar resultados, tabelas de classificação, mas hoje o foco, mais uma vez, é para o atletismo voto poranguense e está recebendo aqui uma equipe talentosa, mais uma vez no programa, vou apresentar para vocês o José Roberto Medaglia, que é uma pessoa que luta pelo atletismo há vários anos e tem conquistado com isso bons resultados e mais que isso, né, Medaglia, um círculo de amigos muito grande aí por conta do esporte. Bem-vindo novamente ao programa Meio de Campo. Olá, José, olá ao pessoal. A gente tem trabalhado, tem se dedicado a esse esporte que vem crescendo muito no Brasil, né, e a gente sofre algumas dificuldades, mas o pessoal sempre lutou com bastante dedicação para a gente divulgar essa modalidade e o município. Isso aí. E hoje o Medaglia está acompanhado aqui, como eu disse, um time de qualidade, mas vai, como não tem como todo mundo aqui participar junto, vai ter substituição no segundo bloco, mas nessa primeira parte a gente recebe aqui, com muito orgulho, pela primeira vez no programa, a Miriam Araújo, 21 anos, mas que já está aí conquistando grandes resultados, levando o nome de Votoporanga aí em provas por toda a região, por todo o estado. Miriam, bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. E ela vai falar para a gente um pouquinho da vida dela aí, da participação dela nessa modalidade esportiva, do atletismo, o que trouxe coisa boa, o que surpreendeu ela praticando esse esporte, mas primeiro falar com o Medaglia, porque Votoporanga está participando dos Jogos Regionais lá em Andradina, começou no meio de semana e teve várias modalidades que já estão competindo e o atletismo, segunda-feira, a equipe vai lá para Andradina para representar a nossa cidade. Medaglia, como é que está a Votoporanga, em que provas, como é que está essa delegação? José Ano, o grande trabalho, o grande foco do atletismo de Votoporanga hoje é direcionado ao pedestrianismo, pedestrianismo, corridas de rua. Quando se fala em atletismo, existem várias modalidades. Então, a gente, alguns atletas do pedestrianismo, ou a maioria do pedestrianismo, acabam participando dos Jogos Regionais, principalmente nas provas de pista, que é as provas de corridas. A gente não deixa de levar atletas nos 100 metros, 200, 400, 800, 1.500, e o que mais a gente participa e que tem boas chances é os 5 mil metros rasos e os 10 mil metros rasos. Para você participar das provas de campo, infelizmente, hoje em Votoporanga, a gente não tem, assim, um profissional que possa trabalhar essas provas. Remesso de peso, salto em distância, salto triplo, salto com vara e lançamento do dardo. Então, são provas difíceis para você trabalhar. Mas nós temos também alguns atletas que vão lá representar a Votoporanga com chances bem pequenas para se conquistar alguma medalha, entendeu? Uma delas é a Miriam. Miriam, fala para a gente em que prova que você vai competir e como é que está a tua expectativa para essa participação? Esse ano nós vamos competir nos 800 metros, no 1.500 e no 5.000. As expectativas são as melhores possíveis. Nós estamos treinando diariamente para conseguir uns excelentes resultados para a Votoporanga. Explica para a gente aí, você tem 21 anos, estuda direito aqui na Unifeb, mas fala para a gente como é que começou o teu gosto pelo atletismo, pela corrida. Faz tempo? Faz pouco tempo? Como é que está? Exatamente, dois anos eu comecei a corrida de rua juntamente com medalha. Ele via eu treinando sozinha, até que um dia ele me convidou para fazer parte da VOO, Associação Votoporanga de Atletismo. Aí eu aceitei, a gente começou a fazer um trabalho de treinamentos e hoje nós temos excelentes resultados. Na região, nós competimos praticamente todos os finais de semana e todos os finais de semana a gente vem com troféus e medalhas. É muito importante esse incentivo que o medalha faz para nós jovens e que a corrida de rua para mim hoje é sinônimo de felicidade. É onde eu encontro amigos, é um momento onde você tem distrações e fora que é saúde, bem-estar, é isso. Quer dizer que algum lugar lá na tua casa já está ficando bem decorado de medalha e troféu. Sim, todas as corridas, nós competimos em torno de uns 40 corridas, 40 troféus. Apenas ia a São Silvestre, que o resultado foi também excelente. Entre 30 mil corredores, na faixa etária de 20 a 24 anos, eu fiquei entre as 10 melhores corredoras. Isso é resultado, fruto do resultado de treinamento e de muitas pessoas que acreditam, igual a medalha que acreditou em mim desde o início e hoje a gente está colhendo os frutos. Fala aí, medalha, conta essa história para a gente. A gente, a maioria dos corredores na associação, nós temos um pessoal assim que, pessoal para conciliar trabalho, estudo, é meio complicado. Mas exemplo é a Miriam. A Miriam, ela estuda, ela trabalha. Então, às vezes, sobra pouco tempo para treinamento. Mas, mesmo assim, ela consegue conciliar. Tem dedicação. Tem muita dedicação. E a Miriam, você percebe assim que ela tem um potencial para ela conquistar um apogeu melhor da sua forma física. Mas, quando a gente tenta buscar um recurso para que essa atleta continue treinando, continue competindo, a gente sofre, assim, algumas... Tem algumas ressalvas aí que acabam prejudicando a performance dela. Por quê? Hoje as competições, elas estão, assim, muito caras. Tem muita gente fazendo do esporte e não fazendo o esporte. Então, essas assessorias, elas estão cobrando muito caro. Uma inscrição, por exemplo, numa competição, numa corrida de rua. Então, ela teria que ter um patrocínio para assistenciar melhor. A gente, às vezes, mesmo com as nossas dificuldades, a gente tem assistenciado a Miriam nessa parte financeira também para que ela possa estar competindo. Miriam, e vendo medalha, eu acredito que você já... A gente foi até assunto de um programa recente aqui nosso. Tanto que pessoas como o Medalha, como o Eliette e como o Osmani, né? Dá um olá para ele também, ele está aqui no nosso estúdio, vai participar com a gente daqui a pouquinho no meio de campo. Quanto que essas pessoas que estão há muito tempo, que são referências, servem para você de espelho e de incentivo? Então, eles são exemplos, são ícones vodoporanguenses nessa modalidade de corrida de rua. Um espelho neles para conseguir bons resultados. Osmani, Eliette, medalhas são respeitados e conhecidos na região toda. Eles são exemplos mesmo, verdadeiros exemplos. E a gente tenta seguir os máximos de conselhos, de incentivo que eles dão diariamente. Dão... perdão... É apoio. É, sim, eles dão apoio. A Eliette, por exemplo, me manda mensagem referente à alimentação, está sempre em cima. Medalha, analisa a planilha, se está tudo certinho. Osmani, como já algumas vezes abdicou de alguma corrida para correr do meu lado, para incentivar. É isso aí, é fundamental esse apoio deles. Show de bola, né? Essa parceria que tem o atletismo. A gente está quase encerrando o nosso primeiro bloco. Miriam, gostaria que você falasse onde que esse esporte já te levou. Onde você já competiu, lugares que você conheceu, foi disputar provas, mas que você guarda aí na memória, de ter te proporcionado essa experiência de conhecer. Nossa, a gente já conheceu em inúmeros lugares, já fomos em inúmeras cidades, mas acho que o grande marco para qualquer atleta é a São Silvestre mesmo, São Paulo. Onde nós fomos no final do ano passado, eu acho que é a grande, a minha grande corrida. Eu acho que a partir do momento que um corredor corre uma São Silvestre, ele se sente realizado. Onde você vê milhares e milhares de atletas reunidos por um só propósito, que é a corrida de rua. Eu acho que lá foi o máximo, onde eu pude ver atletas profissionais, onde eu pude visitar inúmeros lugares, ficar reunido com os nossos amigos. Foi um momento de festa, onde nós, lá a gente só foi para festejar e curtir mesmo. Os resultados que a gente tinha colhido no ano passado. Eu acho que foi a grande corrida, foi a São Silvestre mesmo, o ano passado. Certo, essa é Miriam Araújo, 21 anos, atleta, jovem atleta que já se destaca, representa muito bem a nossa cidade nas provas. Miriam, volte sempre ao programa. A gente agora tem a edição extra do programa de quinta-feira também, medalha. Abre, dobra o espaço aqui para o esporte, para o atletismo. Então, traga sempre o pessoal da voa aqui para a gente conhecer, para mostrar esses exemplos. E a gente vai ter substituição agora no intervalo, vai entrar, vai sair a jovem realidade do esporte e entrar um veterano aí que tem muita história para contar. E veterano, com o melhor da palavra, porque tem uma disposição tremenda, que é o Osmani que daqui a pouquinho vai falar com a gente. Miriam, gostaria de deixar o seu recado. Aliás, aproveitar também, antes de passar a palavra para ela, se você quiser, tem sua empresa, quiser patrocinar aqui o pessoal da voa, os atletas, muito importante aí para que continuem, sejam incentivados para representar o outro porão. Daqui a pouco, no outro bloco, medalha, vai passar o contato. Mas vale a pena, a gente vê que os resultados vêm. E o pessoal que divide, não são atletas, eles tratam o esporte como profissional, mas são atletas que não vivem do esporte, dividem com estudo, com trabalho. E o incentivo aí da sua empresa pode ajudar muito a Votoporanga se destacar aí nas modalidades. Miriam, obrigado pela presença. Obrigada. Deixe o seu recado, o seu agradecimento, fique à vontade. Eu queria agradecer a minha equipe, que está sempre me incentivando, o meu professor. Agradecer a Equilíbrio Esporte, que atualmente me patrocina com as inscrições das corridas. Agradecer a Esporte Fitness, que é a academia que também me auxilia com fortalecimento. É isso, eu quero agradecer a todos os meus familiares, todos os amigos que me apoiam, que acreditam muitas das vezes em mim, quando eu, até mesmo eu, não acredito. Agradecer a Deus pela saúde e vamos continuar lutando para conseguir excelentes resultados e representar bem o Votoporanga. Valeu, obrigado. Daqui a pouquinho mais esporte, então, o medalha. Vamos voltar ao assunto já já. A gente vai para um rápido intervalo. O programa Meio de Campo segue daqui a pouquinho com mais atletismo e também campeonato brasileiro. Eu aproveito que vou falar só um pouquinho do clássico aqui, porque como palmeirense eu não estou muito animado, não. A gente volta já já. O programa Meio de Campo segue daqui a pouquinho com mais atletismo e também 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 com mais atletismo e também